Nós teremos companheiros nas laterais da sala para que os interessados possam fazer as suas perguntas e possivelmente ainda serão respondidas na noite de hoje. Vamos começar com a Dona Nena. Dona Nena, o que fazer quando desânimos de tudo, desânimo, desânimo e intitulamos de tudo e temos um familiar em depressão ou quando não acreditamos em nós mesmos? Mas para complementar a pergunta, a pessoa se acha incapacitada para aprender uma matéria ou determinado assunto? Naturalmente, a depressão já começa por aí. Quando a pessoa está incapacitada de tudo, realmente que não pode fazer coisa alguma, ela se sente dependente de tudo e de todos. Então, o que é importante? A gente ter esperança, confiar em si mesmo, descobrir o talento que tenha. Porque isso é uma atitude de sair de dentro para fora. Quando você não se acredita em que possa fazer nada, você é uma dependente. Então, isso não é aquele que não pode nada fazer, depende de tudo dos outros. Claro que não é depressão, é uma dependência. Mas até aqueles que muitas vezes impossibilitados estão, porque fisicamente lutam para conseguir fazer alguma coisa, eles vão valorizando-se a si próprios. Então, muitas vezes, o que é ser hoje que diz depressão, para qualquer coisa, isso não é nem depressão, é desvalorizar-se. É muito importante que a gente saiba o que vale. E todos nós podemos descobrir isso. Não acreditando que valemos mais do que valemos, mas acreditando que podemos valer alguma coisa. Então, isso às vezes nem é depressão. Gisela, por que ao encarnarmos, perdemos a lembrança de nosso passado? Bem, porque Deus é justo, Pai, amoroso, bondoso, nos ama muito. Porque se lembrássemos dessas coisas, mas que com certeza nós fizemos, com certeza, em outras vidas, isso nos perturbaria muito. Nós comentamos sempre nas aulas de estudo que coisas ruins que nós fizemos nesta vida, nós temos grandes arrependimentos, não é? É só a gente lembrar as besteiras que a gente já fez, os erros que a gente já fez, a gente se incomoda muito. E até que a gente não cometeu tantos graves assim. Agora, recorde-se que a gente pode ter feito muita maldade, e isso atrapalharia demais a nossa evolução, a nova chance que Deus nos dá. Então, é uma bênção. Até porque o nosso corpo limita, por ser grosseiro, por ser... É um fator limitante para que nós tenhamos lembrança de tudo que nós fizemos em outras vidas. É melhor lembrar e agradecer a Deus por isso. Deixa quieto, não é? É uma chance que nós temos de começar novamente, mesmo. Doutora Helena, há algum tempo tenho notado gostos relacionados à cultura alemã, como gastronomia, arquitetura e paisagens típicas. Gosto muito dessas coisas sem notar a ligação entre essas. E só percebi recentemente. É um indício de uma reencarnação passada naquele país? É provável, sim. Quando se sente atração por alguma coisa, que normalmente não está dentro da nossa família, porque se tivesse descendência da família, ou que se fosse sugestionada, é uma coisa. Mas quando começa a procurar, porque gosta, já é tendência de recordações. André Luiz, uma vida de erros pode afetar na vida dos filhos? Bom, uma vida de erros afeta a vida de todo mundo, não só a vida de nossos filhos. Se a gente faz opções erradas, se a gente faz escolhas erradas, se a gente compromete as nossas vidas com nossas ações, todos aqueles que convivem conosco, sofrem as ações delas com consequência. E os nossos filhos? E muito mais. Minhas escolhas erradas podem ajudar a deformar para o meu filho. Minhas escolhas erradas podem ajudar a não desenvolver todo o potencial. Então, juntinho, minhas escolhas erradas podem ajudar a não dar o suporte que aquele espírito que talvez viesse para fazer nem o trabalho, veio e não resolva. Nossas escolhas erradas alteram as vidas de todos aqueles que conosco tinham algo para fazer nessa encarnação. Dona Helena, sou cardecista de longa data. E às vezes, quando estou assistindo uma palestra aqui na casa, começo a sentir uma aflição enorme, querendo sair do lugar correndo, no meio da reunião. Isso dura em torno de cinco minutos. Como poderia evitar esse mal-estar, sabendo que pode ser influência de espírito? Você sabe que pode ter influência de espíritos. Então, você está fazendo o correto. Reaja. O primeiro pensamento, você reagindo a essa atitude que você queira sair, pode ser um pensamento influenciável. Então, você está reagindo, fica e depois passa. É assim que a gente reage aos bons pensamentos. Às vezes, é inevitável que eles venham, mas é prudente que a gente reage e faça o domínio daquilo que quer. Então, às vezes, você é cardecista de longa data, não está provando como o palestrante está falando, gostaria de falar alguma coisa. Isso é comum, mas a educação diz a você que fique calado na cadeira, que não se levante, que não dê a partes, mas que ouça. Ouça, mesmo que, às vezes, com o erro do palestrante, você está aprendendo a ficar quieto. É muito prudente. Uma pergunta, são várias perguntas em uma só. Então, a pessoa que fez, eu vou procurar dividir entre os componentes para que possa ser respondida. Como fazer para perceber a presença divina e como sentir um sinal, se for dos Espíritos de zero? Quase sempre tem uma grande ajuda dos Espíritos. Agora, sentir a presença divina seria uma coisa maravilhosa a todos nós. Mas vamos olhar para dentro de nós e vamos ver as nossas limitações. Nós, como somos, como estamos, nós temos capacidade e condição de sentirmos a presença divina e a vida está tateando. Aí tem uma coisa muito distante. Mas, às vezes, nós temos esses lampejos, mostrando a Deus que nós somos capazes, sim, de um dia chegarmos a ter essa ligação mais forte com Ele. Por enquanto, a gente vai com essas dificuldades. Não foi por pouco, nem por menos, que Jesus falou o seguinte, para ir ao Pai, vocês vão passar por mim. Porque nós temos mais capacidade já de passar até Jesus, de chegar até Jesus, com tudo aquilo que Ele ensinou, que é uma coisa mais fácil. Nós temos mais condições para nos fizermos que chegar até nós através do Evangelho. Mas, chegar a Deus, sentir a presença divina, a gente pode olhar para a natureza, pode olhar para os filhos, olhar-se no espelho, e pessoas maravilhosas que nós somos, um corpo que nós ganhamos, uma encarnação que nós temos, que é uma dádiva de Deus, uma oportunidade que Ele nos dá. Tudo isso é a presença de Deus. Mas, se um dia aquela ligação com Jesus sentia, nós ainda vamos levar um pouco de tempo. Dora Lema, como saber o que a vida quer de nós? Eles. Perguntas difíceis, né? E como saber a resposta para uma situação difícil em entender? Veja bem, essa pergunta está relacionada com aquela pessoa que diz que tem vontade de sair da cadeira e ir embora, onde está o palestrante. O que a vida quer de nós? A vida quer que nós sejamos corretos, sensatos, equilibrados, com os chefes de família. Bom, a vida quer que nós sejamos tudo. Às vezes, nem sempre podemos ser tudo, mas temos que ser o melhor possível. Então, o que é que a vida pede de nós? Que não demos problema a terceiros. Por exemplo, se uma pessoa que está aqui quer se levantar e vai embora, o orador fica sem graça. Eu fico preocupada. Então, ele está dando problemas à casa. Então, o que a vida pede de nós? É que nunca nós façamos com que os outros sofram, com que os outros tenham problemas por nossa culpa. Tudo o que nós temos que fazer é aliviar o caminho de todos, se possível. Mesmo que o nosso esteja, muitas vezes, apertado, mas que nós façamos o possível para que todos à nossa volta sejam o mais felizes possíveis. É isso que a vida pede de nós. Bastante. Bom, a senhora falou em felicidade. Aqui, eu acho que tem uma pergunta muito ligada. Como o Espiritismo vê o casamento e a fidelidade? Bom, o Evangelho diz, veja, é o extremo. Nem adulterês e pensamento. Qual é o homem e hoje a mulher que ao passar uma pessoa bonita? Aquilo que a gente chama gostosa. Não pense logo, mas que diferença e compara com o que tem em casa. Então, esse é o máximo. Nem em pensamento. Agora, também a vida pede que não se seja um garanhão ou uma pessoa trocando de parceiro. Mas a vida também pede que muitas vezes nós não podemos nos escravizar e perder uma existência por causa de ser tão radical. Então, ela dá a permissão que realmente a doutrina espírita compreende que se nós não pudermos muitas vezes, por motivos grandes, tivermos que deixar uma tarefa que nós nos comprometemos para uma vida inteira, a gente pode fazer só a metade e a outra metade de uma outra existência. Então, veja como o Espiritismo é bonito. Ele pede o máximo e o mínimo. Às vezes, na maioria das vezes, nós estamos no meio. André, uma pessoa religiosa está livre de ser obsedada? Ninguém está livre de ser obsedado. A obsessão não é propriamente um problema. Ela pode ser simplesmente um encontro, como muitas vezes nós temos os simples encontros em nossas vidas que tocam nos carros, que fazem barulho, que não respeitam os horários. Isso você pode dizer que é até um processo obsessivo, mas como outra? Você aprende a compreender? Uma pessoa religiosa não está isenta de conviver com Espíritos que com eles correm e que por isso queriam ter uma certa forma atrapalhado ou infernizado. Se a pessoa for equilibrada, se a pessoa tiver clareza o que se espera dela, o que Deus confiou a ela e o que ela pode fazer da sua vida, isso não vai passar mais no corpo, não será mais uma certa provação pequena. Agora, se a pessoa deixa de se amater, se a pessoa deixa de se influenciar, se a pessoa deixa de se levar por aquele encontro, isso pode se liberar a vida das pessoas. Mas não é a religião que lida o obsessor, a religião que é o equilíbrio para a pessoa distinguir os caminhos que ela deve seguir, as escolhas que ela deve fazer e lembrar-se sempre que acima de tudo em qualquer situação está Deus e os bons Espíritos da mão do oriental. Gisela, gostaria de saber em que consiste o GED, o que ensina, como o curso evolui e a programação começa quando? Então, nós vamos começar as novas turmas dos GED, todos eles, na primeira quarta-feira da semana que vem, de fevereiro e na quinta-feira e você, depois, os horários já fixou por aí, as turmas todas. Mas o grupo de estudo da doutrina espírita tem uma filosofia que é a seguinte, as pessoas que estão interessadas em conhecer a doutrina, entre elas, muitos com possibilidades de trabalhos na casa, de trabalhos voluntários, seja no trabalho mediúnico, seja na assistência no sábado, seja na moral cristã, tem vários postos, saibam vocês que a casa tem muitos trabalhadores, todos eles são trabalhadores voluntários, então, nós precisamos de trabalhadores e o GED tem esse princípio para a gente realmente ter as possibilidades de trabalhar com eles. Ele é informal, nós nos sentamos e estudamos juntos. Então, no primeiro grupo, nós temos o GEDU, que é o ensino do Evangelho, depois nós temos o estudo do livro dos Espíritos e depois estudamos a mediunidade. E depois, mais para frente, depois que tiveram já esses conceitos, aí tem o GEDU mais profundo, que é o estudo da aula de Andréa Milis. Mas as informações a gente já até fixou por aí os horários. Começa o semana que vem. Comigo, com a Luciana, e com a Isabel, com o Dr. João e com o Marcos. Nós cinco aqui tocamos esses trabalhos. Aí a Ana Bel também está entrando este ano para ajudar a gente. Dona Nena, o que o Espiritismo nos ensina sobre os denominados psicóticos? A ciência nos explica que esses indivíduos não têm cura e que simplesmente não sentem culpa ou reagem às emoções mais comuns a qualquer ser humano. E o Espírito desses seres? Os Espíritos dizem que a misericórdia de Deus é para todos. Então, nós podemos abandonar uma pessoa a bel prazer porque ela tenha nascido com problemas absolutamente. O passe, a cobertura da doutrina, a educação, o cuidado com a ciência, cuidando e o Espiritismo amparando. este é o socorro que a doutrina dos Espíritos nos dão. Todos viemos com sofrimentos e todos devemos ter um pai. Imagina termos um filho e pensarmos assim, esse não tem cura, então vamos abandoná-lo e não fazer coisa alguma por ele? Absolutamente. Todos temos que fazer, todos teríamos que fazer desde o governo aos religiosos, aos educadores, aos cientistas, estudando e cuidando. A senhora fala de envolver em família também, aqui pede opinião com a visão espírita sobre os bonezinhos que estão ocorrendo nas principais cidades do país. Pois é, esses daí são os problemas que também às vezes é a falta de limites dentro do lar. Quando uma criança já não tem limite de pequeno, de jovenzinho não tem limite, tudo pode até ressurir. Então, não há aquele respeito que deve haver que o direito dos outros começa quando termina o nosso. É um absurdo que se tenha que fechar as portas porque se acha que deve ir lá fazer festa num local que não é apropriado. Quer fazer uma reunião? Cumpre um parque, vá, combine um local, mas fazer num lugar exatamente onde há outras pessoas que estão trabalhando como um shopping ou coisas que estão trabalhando e pagando seu aluguel, vivendo aquilo, essa rapaziada vai achar que tem direito a fazer o que quer absolutamente. limites tem que ser posto. Começando pela família. Onde está a família que não põe limites a um jovem assim? Olha, se a família não põe limite, teria que o governo colocar. Então, tudo pode? Não, não pode. Nós não podemos fazer o que queremos. Não somos animais, somos seres racionais, pelo menos, é o que dizemos que somos. E não há razão que diga que isso está certo. Se somos racionais, o local não é o local para fazer reunião em uma paterna. Não é possível. Somos racionais. Não podemos levar um shopping animais a fazer a sujeira que quiserem e as necessidades. Quer dizer, se nós levamos um animal a sujar um shopping, quase que esses jovens estão fazendo isso. Eu posso fazer aqui a sujeira que eu quiser. Não, não pode. Limites. A sociedade tem a obrigação de pôr limites. E os limites têm que começar no lar, desde pequeno. Ou somos racionais ou não somos. Até os animais a gente ensina. Então, vamos por um extremo. uma mãe que é superprotetora e impede dos filhos alçarem voo rumo à liberdade. Pode ser responsabilizada perante o dano de um povo? Pode, porque nós não podemos impedir a liberdade, mas temos que ensinar o que a liberdade é. Porque muita gente que acredita que a liberdade é poder fazer tudo o que quer, exatamente como esses meninos. não é a liberdade. Agora, mãe superprotetora muitas vezes não ajuda o filho. Ela não deve proteger tanto e deve educar mais. Educar de que maneira? Tudo que se faz tem um acerto. Se você faz, você vai ter que ajustar as contas. Então, mostrar responsabilidade. A educação é a pedagogia do amor. Então, não é a superproteção que é amor. A pedagogia do amor é ensinar que ele tem que voar. Ele tem que ter liberdade. Mas ele não pode voar contra uma árvore grossa, um tronco, até as aves sabem. Então, as pessoas não têm consciência da liberdade. E a mãe não pode ser superprotetora porque esse filho tem que aprender o que é liberdade. Mas aprender o seu tempo. Então, não é aprender o que é liberdade aos quatro anos o que deveria fazer aos dez. Então, na sua idade certa ao seu tempo. É educação e não superproteção. a esperança é algo que às vezes sinto que gostaria de ter mas não consigo. Tem uma causa e isso pode mudar? Então, gostaria de ter e não consigo. Já é uma fraqueza porque quem realmente tem vontade dela. A fé é essa vontade. Tem a fé religiosa e a fé humana. Então, se a pessoa está se esforçando, ela vai conseguir. é que ela não consegue amarrar e conseguir. E isso é a consequência da fé. Então, a questão é a nós somos pessoas de pouca fé. Jesus já sabia disso há dois modos. Pouquíssima fé. Nós não temos essa força que nós poderíamos já ter. Nós estamos em condições de ter essa fé. Então, acredite quem escreveu essa pergunta. Você tem capacidade de ter fé. A gente fala, mas a gente também balança em casa. Prontos problemas surgem, mas acho que a gente tem capacidade de outro jeito também. André Luiz, o que acontece quando lemos o evangelho dentro da nossa casa? Bom, toda vez que nós lemos qualquer algo que leve nosso espírito, nós levamos nosso padrão da hora. Se nós estamos falando de evangelho, seja por evangelho, se o espiritismo, seja o evangelho propriamente que está na Bíblia, que é boa nova, nós estamos abrindo as nossas percepções, o nosso pensamento, às duas influências. Dificilmente quando nós pensamos em coisas boas, em coisas elevadas, em coisas construtivas, nós nos associamos com pensamentos negativos, com pensamentos ruins, com pensamentos de espíritos que estão problemas. Então, ao nós lermos o evangelho que é a palavra de Jesus trazida a nós dos seus apóstolos, nós abrimos a nossa percepção à influência daqueles bons espíritos que nos querem auxiliar. E, muitas vezes, nesses momentos, nós temos a nossa percepção do piado, e, assim, a resolução de nossos problemas, a impulsão de soluções, e, mesmo, um pouco de paz e tranquilidade que nós assistamos, nós encontramos, porque é isso que o vem nos oferecer. Ele vem nos oferecer sempre o quê? A palavra de Deus como fonte de esperança, não resolução dos problemas, isso compete a nós através do nosso trabalho, mas, ao nós abrirmos os nossos canais repetidos e perceptivos, seja do conhecimento, seja da emoção, nós nos ligamos a eles da melhor maneira, da maneira mais certa. Dona Alina, talvez esteja ligada a novela que acaba essa semana, qual a visão espírita sobre o casamento de pessoa autista? Pois é, agora a ciência está dando explicações que nós desconhecíamos sobre o autismo, mostrando que há várias condições de autismo. Se o doutor Giome estivesse aqui, esta pergunta seria indicada a ele para falar exatamente dessas posições que tem o autista. Então, parece que foi consultado especialista que o autista naturalmente sendo num grau mais fraco, ele poderia estar assumindo essa condição. Agora, poderia, dependendo de alguém que o ajudasse depois. Nós estamos vendo como é difícil criar um filho. Nós falamos em liberdade, educação, pedagogia do amor, não ser a mãe superprotetora. Ora, a avó do neto que vier de uma antiga tem que ser superprotetora, porque quem vai criar? Então, é o que se pensa nessa novela. Em novela é tudo muito bonito. Que beleza! Ela vai quebrar aquele espelho, aquele vidro, tudo aquilo. agora, se ela tiver uma relação, se ela tiver filhos, o que isso adivinha? A mãe tem que estar presente. Agora, a mãe que só protegia, para ela não ter liberdade nenhuma, depois vai protegê-la para ela ter liberdade ou não. Então, é realmente um problema que está dentro daquilo que o escritor de novela pôs e que em novela tudo é bem. Assim como aquela criança que tem núcleos, por exemplo. É uma doença terrível. Ficou assim, deu só uma espalhada, mas também é difícil. Então, é conviver com as limitações. Aquilo que nós dissemos, conviver com as limitações não é fácil. Então, nós vamos ter um problema aí para pensar. Vamos ver como termina a novela. Mas se a mãe tem que, esse casamento tem que ser a três e a quatro, tem que ser. Ela sozinha não pode juntar a mala e ir embora. De maneira nenhuma. Bom, então também tem outra pergunta aqui que está bem ligada. O que são almas afins que gostaria a pessoa pede que a senhora me explique? Almas afins seria isso que nós estamos lendo na novela. Ele realmente, imagina um homem que muitas vezes não aguentam uma mulher com tão pouca coisa, vai aguentar tirar esta moça da situação que ela se encontra, dependente até para falar, para se explicar, para agir, para imaginar que ela vai ser reeducada em tudo e por tudo. Precisa ser muito alma afim, né? Então, essa alma afim é aqui. É praticamente se escravizar para o outro. É ver assim, eu estou disposto a fazer isto? Aquele que muitas vezes vê uma pessoa e diz que a alma é afim e dura dois, três anos no casamento e vai embora, não era afim coisa nenhuma. Era apenas uma ilusão. A alma afim morre junto. Gisela, o que o Espiritismo diz sobre a cremação e sobre a doação de órgãos? O livro proíbe em absoluto. Eu acho que eu peguei as palavras do Chefe Xavier e o Emmanuel recomendo. Para esperar aquele tempo, porque você tem algumas horas após o desligamento do grupo do Espírito, para facilitar até a cremação e não provocar impactos no Espírito que está ligado ao livro. Agora, tanto a doação de órgãos quanto a cremação, é importante que a pessoa tenha esse princípio de que vai se propondo a isso, se manifestou em vida que quer que seus órgãos de yoga sejam doados, sejam aproveitados e que seu corpo seja cremado. Porque fazer isso com uma pessoa que não tinha a ideia de que seja feito, não tinha essa previsão, tinha esse preparo que é necessário, nós não somos preparados para morrer, preparado para a morte pouca gente tem, tanto que todo esse desequilíbrio dos Espíritos recentes, encarnados. Então, quando já existe esse preparo, a pessoa já sabe, já tem a previsão, então vai ser muito melhor e vai ser uma coisa mais natural. Mas o Espiritismo coloca como natural a doação de órgãos e também uma cremação. Doutora Helena, existe a possibilidade de um Espírito se materializar sem ser notado ou se materializar e desaparecer sem ter percebido? Não, também o Espírito não vai perder tempo para quê? Se materializar para que ninguém o veja, seria mais uma coisa pegar uma fotografia e pegar a foto e jogar no lixo. eu tenho a impressão que racionalmente o Espírito não vai fazer isso. Que perda de tempo? Vem e se materializa para que ninguém o veja? Então, vem escondido? Não, se ele se materializa é para que os outros o vejam. Tem que ter um motivo. Ele pode, por exemplo, na floresta, ele pode, precisando visitar as florestas, se beneficiar dela quando ele venha ou então perto da água, do mar. Mas não precisa uma materialização com o físico, mesmo porque ele precisaria do médium também. Então, como é que ele vai se materializar se não tem médium para o trabalho de materialização? Então, não é uma materialização completa, é uma visita. Porque muitos espíritos, muitas vezes, precisam de vir nas praias ou nos campos para se alimentar da terra. E é permitido que eles venham até para que ele seja beneficiado. Mas nós não podemos considerar uma materialização como quando tem um médium que lhe empresta o ectoplasma e que ele se materializa porque tem alguma necessidade. Então, eu acredito que materialização completa para sempre ter uma necessidade, quando ele vem é porque há uma necessidade dessa materialização. Gisela, gostaria de saber se uma pessoa que segue a doutrina espírita no momento de desencarnar, quanto tempo leva para se dar conta que desencarnou ou que está no plano espiritual? As informações que a gente tem é que não tem muita diferença com o mundo espírita, com as mesmas dificuldades, com os mesmos problemas. é lógico que vai depender da, digamos, deixa eu falar muito nível de evolução, é melhor a gente falar das condições morais dessa pessoa. O conhecimento da doutrina espírita pode ajudar. No livro, Bombreiros da Vida Eterna, que eles vão auxiliar, se encarar de várias pessoas, tem lá um espírito que deu muito trabalho para desencarnar. Com todo o preparo que ele tinha, ele estava perturbadíssimo porque ia deixar a família em condições difíceis. Então, ele passou para o plano espiritual muito alto. E a gente sabe de cálculo de pessoas não espíritas que têm a moral mais elevada e que se encarga serenamente. Então, depende antes das condições morais da pessoa como ela está do que propriamente da religião. Não precisa necessariamente ser espírita para entrar de uma forma boa no plano espiritual. retornar ao plano espiritual. André, a pessoa diz que está passando um problema de obsessão com um parente na sua casa muito forte e que às vezes acontecem situações que ela não sabe como agir. O que fazer? Bom, a obsessão não é uma meio de um mundo. Não há como ter os dois canais ligados. Se é uma obsessão desencarnada para encarnada, os dois tem que haver algum ponto de contato que permita isso. um obsessão nem sempre são só atitudes que nos dizem mal. São sentimentos afins, são intenções afins, são vícios afins, em motivos aproximam ou afastam dois espíritos. Se você tem a família de alguém que está sofrendo um processo obsessivo, você não, como qualquer afinidade, você não roube ela para o acontecimento como um ato de força. Eu não posso dizer, não, eu vou fazer um exorcismo, não existe isso. mas eu posso sim tratar daquele que está mais próximo de mim, que é aquele que está perto de mim, que é o meu familiar. Ao eu doutriná-lo, ao eu orientá-lo, ao eu ajudá-lo, aquele espírito que o acompanha também estará recebendo tratamento e assistência. Isso, nem sempre, é um tempo único e igual. Um processo obsessivo, você trata os dois lados e nem sempre esse processo se acaba até a minha encarnação. Eu posso, muitas vezes, conviver durante uma existência inteira com um processo obsessivo, mas com certeza o melhor jeito, a melhor alternativa é auxiliar esse nosso parente com doutrinação não é doutrinaire, mas elevando seus pensamentos, apresentando o Evangelho de Jesus, tentando desenvolver a fortaleza moral que auxilia a ele melhorar-se, ele, por ação conjunta, melhora aquele espírito que o está acompanhando. Ou ele vai melhorar aquele espírito ou aquele espírito o abandonará, porque não encontra mais alguém o campo propício à sua ação. Isso é o que melhor nós podemos fazer. Sempre vivendo em amor e paz tentando elevar a moral desse nosso familiar. Dona Lina, na semana passada a pessoa assistiu a palestra sobre Saulo de Tarso e foi mencionado que a fidelidade dele à lei mosaica quase era um fanatismo. Poderíamos pensar que ele, enquanto Saulo, sofria um processo de organização? Saulo foi educado exatamente dentro desses padrões e ele era radical, como ele foi depois também radical. Então, no caso, quando ele falava daquela maneira, a educação que ele tinha tido era aquela, como judeu, ele era radical, como depois ele teve até divergências com os apóstolos, por causa desse radicalismo, porque quando ele teve a visão de Jesus, então ele achou até que Jesus não era o irmão, era Deus, era aquela maneira como ele tinha visto aquela luz e tinha ficado cego. Então, ele entrou em discórdia com os apóstolos, ele teve muito problema com os apóstolos, exatamente por causa daquele radicalismo. os apóstolos diziam, mas não era desse jeito, porque eles tinham convivido com Jesus, que Jesus era diferente, Jesus era manso, era pacífico e falava com outra linguagem, outro tipo de evangelho. Ele depois, ele foi, através do tempo, é que ele foi se moldando, mas no começo ele teve muito problema com os apóstolos, exatamente por causa desse radicalismo que ele teve. Tanto é que muita gente que estuda as epístolas dizem que Paulo era contra as mulheres, mas o que era? Era a educação que ele tinha tido, ele tinha tido uma educação judaica e isso foi difícil para ele no começo, até que ele se abordou e foi sofrendo e foi convivendo e foi através do tempo, tendo até conhecimento até que Pedro não ajudou muito. Ele se expôs para uma comunhão, por causa desse radicalismo, mas foi a educação dele. Falando em obsessão, há duas perguntas bastante próximas. como saber que uma pessoa está sendo homicidiada? Que tipo de comportamento ela vai revelar? E o outro é como reconhecer a obsessão em nós próprios? Ideia fixa. A obsessão é uma ideia fixa. É aquilo é o que é e não me mostra em nada porque eu não quero ver nada. É assim que é. A ideia fixa é o melhor sinal de onde você está. Eu sou como sou, eu sou assim, é aquilo que eu quero, é aquilo que eu acho, é desse jeito essa pessoa corre em busca. Então, uma obsessão é uma ideia fixa. O espírito manda aquilo, ela cata e ela toma por sua e é uma ideia fixa naquilo. Então, veja, obsessão existe naquele que se droga por quê? ele quer droga. Ele não quer tratamento, ele quer droga, dependência no que bebe, naquele que faz aquilo que deseja e não é. É uma obsessão de sexo. Então, o que é? Ideia fixa. Também tem obsessão de sexo, de droga, de auto, tudo é obsessão. Ideia fixa. E tudo é válido quando nós não somos radicais e sabemos o que serve e o que não serve. O que você penera a ideia, ela não serve, não é minha e eu não a quero. Mas a pessoa que aceita é o de ser ela. Gisela, os animais progridem como os homens? Bom, vamos falar do espiritismo de carreira. Porque existem livros e livros e muita uma noitária integrada do lugar ruim falando muita besteira na questão de animais. E a gente está vivendo um momento complicado porque só para configurar hoje, e vocês conhecem a base, na internet estava rolando quanto mais conheço os homens, mais gostam dos animais. Porque é fácil a gente gostar de um animal que não tem como o lixo, a gente não dá lixo e tudo mais. Enfim, quando a gente lê atentamente a uma oportunidade de Kardec, dos espíritos que vieram através dele, que tem seriedade, que nem não tem lixo, os animais tem alma, mas que vai encontrar os inimigos tem alma e eles progridem também, porque tudo progride na criação de Deus. Então, só existe uma questão que a gente não encontra sempre a mesma ideia. Existem duas momentos, mais ou menos, um momento forte que diz que os animais progridem paralelamente ao homem, que os homens, os animais não vão ser homens. E existe a outra que dizem que sim, que os homens poderão, os animais poderão ter a configuração humana. Então, a gente tem que lembrar o seguinte, a doutrina espírita ainda não responde todas as perguntas. O Emmanuel diz para o Chico Xavier o seguinte, se vocês aí na Terra estão pesquisando, nós também estamos pesquisando nos laboratórios do infinito. Também eles não sabem tudo. Então, existem essas duas tendências, mas é o mais forte que a gente encontrou na literatura escrita a série é essa. Tudo progride e os animais um dia vão ser como nós. Enfim, a gente não tem uma resposta fechada. O Kardec lá no museu diz que os animais vão ser um dia homens. Não existe isso. nós já estamos quase no nosso horário. Vamos fazer uma última pergunta. Aqui, aquelas perguntas que não foram respondidas. Nós deixaremos separadas e começaremos no mês que vem com elas. Dona Lina, tenho sonhos fortes desde criança. Sonhos que sempre me deixam no dia seguinte com a sensação do sonho pelo corpo. sonhos que na maioria das vezes dizem alguma coisa. Como poderia controlar ou fazer algo com isso? Não, se os sonhos que dizem alguma coisa não tem que controlar, tem que realmente aceitar e ter o cuidado de analisá-los. Pode ser que você mediunicamente esteja ao dormir se desprendendo do corpo de tal maneira que entre em contato com os espíritos superior. Porque muitas vezes a pessoa não tem essa facilidade quando está acordada, mas tem quando está dormindo. Então, esses sonhos devem ser analisados e se você os tem, muitas vezes as pessoas gostariam de ter sonhos assim e analisar. Se eles foram pisados ou coisa que não sirva, deixa de lado. Mas analise se acontece, se por que você está tendo esses sonhos, se eles realmente estão sendo premonições. isso chama-se a curar sua sensibilidade. Então, não os despreze absolutamente. Terminamos mais uma noite de mesa redonda, já está acontecendo a presença de todos.